Fala galera da Joinville Games, aqui quem fala é o Jean, eu tô aqui pra trazer pra vocês os jogos grátis da Xbox Live Gold de janeiro de 2020 Vão ser 4 jogos e olha, esse mês aqui, esse ano na verdade, já começou espetacular hein, vou te contar Então vamos lá, vamos aqui começar com o primeiro jogo que é ele, Little Nightmares aí, um jogo indie espetacular de terror Cara, é um dos melhores jogos indie que eu já joguei na minha vida, é muito bom, a história dele é muito da hora A gameplay é bem divertida e o visual, como você tá vendo, é bem diferente, parece um filme do Tim Burton assim Então é, cara, é espetacular, vale a pena você pegar, é de graça ainda, meu Deus do céu né Depois nós temos Dead Rising, é uma versão atualizada lá do Xbox 360, que veio pro Xbox One, é jogo originalmente do 360 Essa é uma versão como se fosse um remaster e cara, é um dos melhores jogos também lá do Xbox 360, é muito legal É um jogo de zumbi completamente diferente assim, tem hordas e hordas de zumbi pra você acabar com eles E cara, é divertidíssimo, muito engraçado e divertido de jogar E depois nós temos aí pro Xbox 360, King of Fighters 13, cara, King of Fighters, vocês sabem que eu trouxe aqui no canal faz pouco tempo Um gameplay dos antigões, é do 94 e o 13 continua sendo espetacular, tem gráficos bem diferentes aí né É o último jogo que teve pixel art, depois virou 3D a série, é um jogo de luta espetacular E pra terminar, tem um jogo que eu não conheço, nunca joguei esse jogo aí, Breakdown Mas parece ser bem divertido, é um jogo original do Xbox lá né, o primeiro Xbox Ele é um FPS misturado com jogo de porrada em primeira pessoa, você tem alguns poderes e tal Então parece ser bem divertido, eu nunca joguei, mas parece ser um jogo legal pra você aproveitar Que está sendo de graça né, então é isso aí, são esses 4 jogos aqui que temos aí neste mês aqui de janeiro de 2021 Para você que tem aí a assinatura do Xbox Live Gaming Gold Então vai lá, não perde o seu tempo, vai lá, assina e pega os seus jogos de graça Porque são todos felomenais, beleza? Então é isso aí, não esquece também de deixar aquele joinha maroto pra ajudar a gente na divulgação Não esquece de seguir as nossas redes sociais e também não esquece de se inscrever no canal Clica no sininho e acompanhar todo o outro conteúdo aqui do canal da Joinville Games, beleza? Então é isso aí, vou ficando por aqui, um abraço pra todo mundo E também...